Tô de volta, eu tava na correria, mas eu tô tentando continuar mais um pouquinho dos vídeos aqui dentro da campanha, né? A gente parou no 215, né? Aí já recebi uma dica que se eu trocar lá o Cetro de Rui pelo Melodic e começar a bater aqui na Halora, pode dar bom, né? Eu geralmente tava batendo aqui na Glória, mas a gente tem que tentar bater ali na Halora. Agora, eu vou tentar a primeira vez com o Cetro ainda, pra ver mais ou menos qual é a quantidade de dano, o que que tá acontecendo mais ou menos aqui, né? Eu só tenho três transcendentes, mas a gente vai tentar, né? Então, vamos pra cima, vamos pra cima. Eu acabei de abrir o OBS aqui pra dar uma olhada, eu achei que tava interrompida minha gravação, não tá não, tô gravando. E quando eu voltei pra tela, o Aspen morreu. E eu não consegui ver o que que foi que aconteceu, então peraí, eu vou ter que batalhar de novo rapidinho aqui. Vamos lá, vamos ver. Eu botei pra bater na Halora, foi na Halora. Tá, ele bate, como ele tem que ir pra segunda rodada, isso já não dá bom. É, tô morrendo na primeira rodada. Caramba! Será que agora eu vou ter que abrir mão da velocidade? Vamos botar o Cetro, vamos tentar botar um Sino na Halora, vamos mexer aqui, né? Olha aí a Helenazinha conseguindo ficar viva, que da hora. Então vamos lá, eu tava usando aqui o Cetro, a bola e um Sino. Aqui ela vai continuar com o Sino, você vai ter que vir com o Sino também, vamos pra Sino também. E você vai agora de Melodic, ok? Melodic. Pedra, dano crítico, crítico e ataque. Vamos ver quanto de speed você ficou, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 7. Tá, então aqui a Halora ainda tá mais rápida, né? Só que eu tô usando pedra de velocidade, tô levando volta... Por que que tá a remoção de marca aqui? Lá é o que? Lá, 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 não lembro o que que tem lá. Eles me controlam? Eu acho que se eu não me engano é a remoção de atributo, vamos colocar aqui remoção de atributo. E você tá levando o que? Remoção de marca também, né? Vamos levar aqui uma remoção. Também tá levando a remoção de... O que que é que eu tava enfrentando que eu levei remoção de marca em todo mundo aí, hein? 2, 1, 5, 7. Tá mais rápida do que 2, 1, 5, 1. Então tá bom. Foi pra 4,6 aqui, né? De ataque. Tá bom, vamos tentar agora. Ela com o Sino, ela tem que bater primeiro, né? Ela tá mais veloz. Então, isso, ela vem. Agora vem o Asker. Vamos lá. Vai, meu garoto. Bate isso. Ó, acho que com o Melodic vai dar melhor mesmo. Que eu vou ter que ter uma sortezinha aqui pra tudo acontecer de forma, né, perfeita aqui. Ai, não foi. Tem um monte dessas coisas aqui guardadas. Vamos... 22 desse aqui. Tem o desse aqui também. Também tem o desse aqui. Tem o desse. Também tem esses aqui. Então tinha umas coisas que eu tava... Nem tava guardando, guardando, né? Porque eu tava sem tempo de jogar, pô. Tô sem tempo de jogar mesmo. Então a gente vai fazer aqui. Olha, esses aqui eu já tenho até demais, ó. Vamos desmontar esses aqui. Vamos aumentar esses outros dois aqui. A sessão rápida. Afinal, tudo é bem-vindo, né? Tudo aqui é bem-vindo. Vamos tentar bater de novo aqui na Halora. Vamos tentar bater na Halora. Vai. Halora ataca. O Aspen vai. Leva a Halora de primeira. Ui, foi. Beleza. A Halora foi levada de primeira. Mas a gente podia levar mais alguém junto, né? Podia ter levado mais alguém junto aqui. Nossa, eu tirei a bola da... Ui! Eu tirei a bola da Halora. Ela ficou bem mais fraca. Ela fica com um bloqueio muito legal quando eu tô usando a bola nela, ó. Não, foi bonito de ver, hein? Só que essa fase aqui eu acho que me sacanearam, né? Botaram a Chia e uma Eloise na linha de frente aqui. Não, isso é maldade comigo. Acho que essa fazinha aqui é uma das mais difíceis aqui, né? Se eu passar desse aqui, eu acho que o resto vai ficar fácil. Nossa, se eu chegar na 2-10 ali, né? 2-1-10. Eu vou ficar feliz. Olha, levamos dois. É um Melodiczão melhor do que o Cetro, né? O Cetro eu tava pegando uma surra. E com o Melodiczão aqui, não, tá dando bom. Eu tô levando a Fênix, né? A Fênix, eu posso trocar. Eu posso levar um monstro diferente aí. Talvez isso aumentar, sei lá, o dano santo. Eu acho que a Fênix dá dano santo, então... Se eu colocar o Leãozão, a resistência é dano por crítico. Eu sei que ele dá resistência. Dragão dá crítico e dano crítico. Vamos experimentar aqui. Ver se vai aumentar aí o... Ainda mais aqui o primeiro ataque agora, vai. E ela já usou. Aí agora vem o Asp. Vai, Asp. Aplode todo mundo aí. Ih, não ficou bom não. Ficou melhor com a Fênix, né? Levou um Asmodel junto com a Halora num ataque passado. Nossa, que isso. Por que eu não tô chegando na segunda rodada? Eu tô morrendo na primeira. Eu tô muito fraco. Oh, que delícia. Olha lá, quase levou lá em cima a glória. Vai, se ele sobreviver pra próxima rodada... Não sobreviveram, não. Irmão, o Leão ficou legal, hein? O Leão foi show. Vou ver se vai funcionar de novo pro Leão aí. Quase levou a glória lá em cima. Não, só foi aquele lá mesmo. Agora o Leão não funcionou. Será que eu sobrevivo mais uma rodada? E ele aqui, ó. Ele é... Sei lá por quê. Vou botar ele aqui. Vamos lá, raposa. Nove caudas. Mostra o poder das nove caudas aí, raposa. Recarrega minha energia. Ai, levou a Halora. A Halora tá morrendo, cara. A Halora tá morrendo. Isso é legal. Se eu botar, dá pra bater aqui no Asmodel. Isso aqui é fortinho, né? Vamos posicionar diferente aqui. Na Halora tava dando bom. Vamos ver como é que é a porrada aqui no Asmodel. O Asmodel é que ribe também, né? Tem um HP bem grande. Ui, que maravilha! Quase! Devia levar o Aldec também. Tinha levado a glória também. Deixado só a Chia e a Eloísa aqui. Ufa, bonito de ver, hein? Batendo no Asmodel aqui, deu bom. Deu melhor do que bater na glória. Tava batendo na glória lá em cima. Será que eu só bater na glória lá em cima também dá legal? Ixi, Maria, dessa vez não levamos o Asmodel. É que eu tinha botado pra bater lá em cima, mas eu tinha botado com o Cetro, né? Eu não tinha testado ainda com o Melódica aqui em cima. Ixi, só tirou isso da glória? Ah, então não se saiu bem não. Olha aqui em cima da cabeça dele. E o vídeo tá acelerado, tá acelerado. Porque é várias tentativas, né? Vai ser aquela ocasião assim que vai acontecer do nada. Eu vou ficar pra batalhar e de uma hora pra outra o Aspen vai matar todo mundo e a gente vai passar essa fase. Vai ser assim. Vamos experimentar tudo, né? A gente experimentou batendo na Halora. Agora experimentamos batendo ali no Asmodel. E agora a gente vai tentar experimentar bater aqui no Waldeck. E não deu certo, não. Acho que a glória e o Waldeck aqui, os dois das pontas, né? Nessa fase aqui, não. Nessa fase eu tenho que bater nos de trás. E agora vamos de novo tentar bater na Halora. Só que agora eu botei os carinha aqui pra baixo aqui, ó. Não botei de frente com a glória, não. Só questão de posicionamento. Só pra ficar mais esteticamente bonito. Vocês gostam de ver eu apanhando, né? É bonito ver eu pegando uma surra aqui dentro da campanha. Não acredito, cara. Dá 2-1-5. 2-1-5 e não tá indo, não tá indo. Acho que eu vou fazer um fantoche de 10 estrelas. Fantoche já. Vou fazer um food de 10 estrelas. Vou aumentar a Helena pra 380. E aí torcer pelo fato dela ser inquilina. Não deixar o Aspen mais rápido do que a Halora. Porque se o Aspen ficar mais rápido do que a Halora... Aí vai complicar a minha estratégiazinha, ó. É, que é exatamente essa aqui. Halora primeiro, depois o Aspen. Tirar o proveito. Não tem problema eu fazer, não. Não tem problema eu fazer um food de 10 estrelas, não. Porque o meu evento mensal acabou já, mudou. E eu tenho que fazer mesmo esses food, essas coisas aí. Pra poder fazer o evento mensal. Tava pensando naquelas habilidades que eu levei lá, né? Remoção de marca, de controle. Só que eu tô chegando nem na segunda rodada. Então não tá avogando muito, não. Eu não chego nem na segunda rodada. Então, né? Aquelas habilidades lá. Nossa, não tem que ser... Nunca mais estourou. Nunca mais aconteceu. Tava tão bonito de ver morrendo quase todo mundo aqui. Foi o que houve. Cheguei na segunda rodada. Ai, 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 ai. Acho que eu vou desistir. Eu tô ficando cansado já. Eu vou ter que mexer na conta. Ó, a Ana já não levou a Halora de primeira. Vou mexer, ó. Eu vou ter que mexer. Vou ter que fazer isso mesmo. Vamos torcer aí pra dar certo as minhas estratégias. É... Não foi dessa vez, né? Ah, tão bonito o vídeo. Sempre passando uma fase. Vamos tentar bater lá nos modelos de novo. Ver o que acontece. Ó lá. Vamos levar a Halora já. Ih, não foi dessa vez também. Vamos levar meu asco. Ó lá, Helena. Protege nós todos. Ih, Helena. Tá. 2, 1, 5, sim. 2, 1, 5, 1. 2, 1, 5, 1. Vamos meter a botinha nele aqui. 2, 1. 8, 1. Já ficou muito rápido já. Vamos lá. Vê essa aí. Pensa. Como é que você vai fazer pra deixar ela rápida? Se eu transformar ela em full inquilina? Vamos lá. Vamos botar tudo aqui. Deixar o sino. Sino. Deixa o sino. Deixa o sino. Ataque, ataque. Vamos mexer nas habilidades. Tem que tentar, sei lá. Instalar HP aqui na próxima rodada. Se ela viver. 2, 1, 8, 1. E ela vai ficar com... Ixi, 2, 1, 8, 1. Bem mais rápido, hein? Só que foi pra 4.8 aqui, né? É, não é o melhor proveito possível. Ele vai bater primeiro. Não vai acontecer nada. Aí ele tem que sobreviver pra ele dar um próximo ataque na próxima rodada. Vamos ver se isso vai dar certo. Já tordoou. Vou levar a remoção de controle. Mas agora não dava tordoando ninguém. O que ela começou a tordoar agora? O que que tá acontecendo aí? Nossa, eu tenho que bater na Halora lá em cima. Então eu tenho que mudar esse posicionamento. Vamos ver se ele consegue ficar vivo mais uma rodada. É, tordoou de novo. Tá, ó. Segunda rodada. Também chegaram na segunda rodada, né? Vamos lá. Coloquei remoção de controle nela. Levou. Isso, garoto. Levou. E ele que ficou atordoado agora? Isso daí foi palhaçada. Agora ficou atordoado lá em cima também. Vai, Halora. Eu achei que você ia aguentar duas rodadas. Tá, remoção de controle. Eu vou dar uma de suicida. Suicida, suicida mesmo. Se der certo e ele não for atordoado, a próxima rodada vai aumentar o ataque dele. Vai bater primeiro na Halora agora. Vai. Bate na Halora. Isso. Bateu na Halora. Não morra. Fica vivo. Vai, garoto. Fica vivo. Mais uma rodada. Enche essa barra de energia aí. Pra segunda rodada você já estourar todo mundo aqui. Ah, eu vou experimentar o Cetro. Eu não sei. Ele não vai conseguir sobreviver. Talvez ele consiga sobreviver. Se ele sobreviver, a segunda rodada ele vai estar com a habilidade ativa. E a Halora já vai ter dado ativa dela. Caiu muito aqui. Deixa eu ver. 4.6. O Melódico ele tava pelo menos levando aqui alguém, né? Ixi. Não, com o Cetro ele nem coça o sangue da equipe inimiga. Eu acho que ele já vai morrer aqui na primeira rodada. Não deu certo. Tem que ser com o Melódico. É, vamos botar a pedra de velocidade, habilidade de velocidade. Vamos arrancar a botinha do Aspen. Tá, ele caiu bastante a velocidade dele aqui. Pra poder a Halora ficar mais rápida com o sino. E agora eu vou passar a fase aqui. Porque eu tenho que passar pra encerrar o vídeo, né? Não vai pra não ficar muito feio aí. Eu tentando aqui na 2, 1 sim travado. Coloquei a remoção de controle. Não tá servindo de nada as remoções de controle. Estão sendo controladas. E tanto faz. Eu bater aqui embaixo, nele. Ele bater lá em cima, na Halora. Eu não consigo chegar na segunda rodada, cara. Olha só, levou as duas. Tá, mas olha só o tanto de ataque que eu pego. Olha, ele ficou vivo. Por pouco tempo. Por que vocês colocaram uma equipe tão chatinha aqui na 2, 1, 5, hein? É, de propósito, vai lá, meu Aspen. Mostra como é que é. Isso, bonito de ver. Bonito de ver. Mas não é o suficiente. Vamos morrer na primeira rodada, meu Aspen. Ah, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou ter que mexer, né? Como eu falei, eu virei o evento mensal. Vou fazer o meu evento mensal. Vou fazer um foodzinho de 10 estrelas aí. Vou dar uma fortificada na equipe. Mas eu tentei ali com o Melódic. Tentei com o Cetro, né? Mexi nas pedras. Fiz... Mexi na habilidade. Coloquei a remoção de controle. Tentei arriscar, né? Colocar tudo ali pro ataque. Pra ver se ele sobrevia pra... Pra próxima rodada. A Helena ainda tá só T2. O despertar dela nem B é ainda, tadinho. Cheguei a comprar várias pedras ali, né? Nesse evento passado que teve. Então tô com bastante pedra B guardada. B menos ali. Dá pra fazer o despertar legal da Helena. Mas não tem evento de despertar rolando agora, nesse momento. Não vou gastar as pedras nos eventos só pra passar a campanha. Eu gravei o vídeo, mas é pra mostrar a vocês que eu tô pegando uma surra aqui nessa fase, né? Da forma que eu tô agora, nesse momento aí. Mas não vejo ela como uma fase impossível, não. Pelo contrário. Deu pra ver ali que, às vezes, chega a matar três heróis na primeira rodada com o Melódico. Então, caso eu consiga fortificar, sim, a minha equipe. Vai dar pra gente passar aqui. E quem sabe aí terminar o andar 2, né? 2-1-10. Então fica ligado aí que eu vou continuar fazendo vídeo aqui dentro da campanha. Então esse aqui é na 2-1-5, travado.